Fala aí galera, você que como eu é louco por draial. Pessoal, pedi autorização ao meu amigo Pastor Valdeci aqui, tá? Pra poder fazer esse vídeo aqui nesse lugar. Por quê? Nós vamos fazer a obra aqui na igreja do nosso pastor. E o que que acontece? O que eu quero dizer pra você, pessoal? Tem muita gente que reclama, dizendo assim, ah, tá difícil isso, tá difícil aquilo. Mas o que eu quero te dar um conselho aqui, o quê? Se prepara pro mercado pra você conseguir pegar a maior gama possível de serviços. Por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com fechamento aqui, todos esses fechamentos aqui, inclusive aqui nessa estrutura aqui do portão aqui, a gente vai trabalhar com placa cimentícia, tá? Vamos criar aqui uma estrutura placa cimentícia. Ali vai ser tudo revestido com placa cimentícia. Aqui na frente, vai ter aqui fora a fora, vai ter aqui parede de gesso acartonado. O templo, ele vai ser todo feito com forro removível. Aqui, nós vamos criar aqui, ó. Aqui uma parede, fora a fora aqui, vai criar aqui um corredor. Lá na frente vai ter uma secretaria. Então, a gente vai precisar fazer um contrapiso aqui, nesse espaço aqui, tá ok? E futuramente, a gente vai mexer nessas estruturas de divisória naval pra poder criar novas salas. Então, o que que acontece? Aqui tá entrando diversos tipos de serviços totalmente diferentes. Não somente as paredes de gesso acartonado, mas tá entrando forro removível, tá entrando revestimentos com placa cimentícia, vai ter paredes de cimentícia, vai ter contrapiso, ok? Então, vai ter vários tipos de serviços, divisória naval, então, vai ter diversos tipos de serviços. E nós estamos aqui, acabamos de fechar o serviço, já vamos começar na segunda-feira. Nós não estamos aqui pra fechar o serviço, nós já fechamos o serviço. E nós só fechamos esse serviço por quê? Porque nós estamos preparados pra atender a demanda do nosso pastor, ok? Então, o que que acontece, querido? O teu cliente, às vezes, te chama, e o que que ele precisa? É fazer um forro removível. Às vezes, o que ele precisa é uma divisória, mas ele não quer uma divisória de gesso, porque ele não quer pintar. Ele quer uma divisória naval, porque é mais rápido, é mais prático pra necessidade dele naquele momento. Então, procura se capacitar sempre pra que você possa conseguir captar o maior número de serviços possíveis dos seus clientes, ok? Uma coisa aqui, deixa eu aproveitar, então, a oportunidade aqui falando de forro removível. Nós estamos criando para colocar um curso online de forros, forro removível, forro PVC, entre outros tipos de coisas. Tá sendo elaborado ainda. E nós vamos ter também, pessoal, no curso presencial, nós vamos ter um curso de forro removível, tá ok? E vamos também criar um curso presencial de forro aramado, tá bom? Pra quê? Pra que você se capacite cada vez mais e você possa ampliar cada vez mais a sua gama de conhecimento e possa pegar o maior número de clientes possíveis. Tá ok? Vamos pra cima. Fé em Deus, sempre, crendo sempre em Deus, que o Senhor é conosco pra nos abençoar. Um abraço aí pra você que, como eu, é louco por drywall.